De como, sem você assumir a responsabilidade que este conhecimento me traz. De nada adianta você ouvir Joaquim a vida inteira, sem você assumir a responsabilidade do que eu estou dizendo de trás. Sabe, eu já disse isso no www diversas vezes, eu às vezes deixo logo e vou lá. E as pessoas dizem assim, olha a palestra do Joaquim hoje no www foi linda, de liga aqui e esquece o que eu vou falar. Não, não são palavras lindas, não são palavras chávias, é a história a quem muito foi dada. A partir do momento que você toma conhecimento de uma coisa, você zerou o Paxi uma vez com a responsabilidade. Aí com a responsabilidade faz isso. Você não pode mais negar, dizer que não sabia, que é inocente. E jogar a culpa no Jesus. Mas daí eu estou só informando a minha programação. Hã? Você foi programado para não ligar para ele? E eu fui programado para diger isso. Daí, aí eu entro nessa questão, né Paxi? E eu fui programado para diger isso. Então, vamos dizer, achei o disco, disco, disco. Agora se você vai fazer, você não vai fazer o problema, viu? Ajudar o outro é você dizer, você é o esponchado por sua infelicidade. Não põe a culpa na sua mãe que morreu, não põe a culpa no bandido que lhe roubou, não põe a culpa em ninguém. O esponchado pela sua infelicidade é você, maineiro. Ou seja, você optou por ser infelicidade. É isso que é o mais difícil do que nós falamos. Porque é tão fácil acusar o esponchado. É tão mais simples culpar o outro pela sua infelicidade. Não precisa trabalhar, não precisa fazer, não precisa vou chequear. O filho vai sair culpando os outros pelo cu, afola, se digeram, eu não sou feliz por causa daquele, eu não sou feliz por causa daquele, eu não sou feliz por causa daquele, como eu disse, logo de jachifre, eu sei com um laxinho de fita bonito. Pare de culpar os outros pela chifre, eu sei com um laxinho de fita bonito. Porque não sou. Não é o bebo, não é o alívio, não é a mãe, não é o mundo, não é o ladrão. Culpado é você. Porque você, estou e cheio, infeliz naquele momento. Está tudo em um carro, não é o que? Desceu no devinho da unha e cai mais. Essa é, quando você entende que o mundo está dentro de você e que tudo é uma chuva, fichão, é a primeira coisa que dita. Acabou. Acabou culpado. Acabou e expulsava os que me tazem a infelicidade. Agora, você tem que se mexer. Não para trabalhar materialmente, não para ter filho, não. Mas para cheio. É a chica que você ativa o outro a sepulha. Dizendo para ele, ninguém é culpado da chica, infelicidade. E como eu te disse, na última mensagem, eu estou à procura de pessoas que eu me levaste a uma fase adiante. não ensinando, porque como eu disse, ninguém ensina. Mas lutando para assumir a sua responsabilidade, ou seja, lutando pela sua felicidade. Não como uma coisa perfeita, porque isso não existe. Ou seja, em qualquer momento de sofrimento, mas quando estiver, eu não vou sofrer, porque eu sofri. E para transmitir esse recado. Você é obra de você mesmo. Se você chove, é porque você ficou no seu Deus. Se você não tem, é porque você ficou no seu Deus. Sabe, lutem? Lutem pelo que você quer. Lutem pela sua felicidade. Porque ninguém vai me trazer ela numa bandeira. Enquanto você esperar ser servido, não vai conseguir. Isso é muito mais importante do que conhecer o que é. Do que conhecer Deus. Do que conhecer o mundo material. Coisas que não vão servir para nada. Deixe a ver. Isso vai servir. Se você fizer, vai servir. Vai servir como falar você, que se ferir. Por isso eu disse, se você não pensar em você, jamais você vai poder me dar o próximo. E você tem que fechar o outro, fechar, fazer o outro, fechar só mesmo. Valorizar a sua felicidade. Aqueles que que ingeram, O que ingeram? Ajudar o lixo. Está aberto. Não é de santo homem, de não, eu quero, eu vou fazer nenhum. É receber isso como um enxanto. Sabe, é entendendo de si, gotei da coisa, gotei da ideia, vou lutar contra eu mesmo, e vou ajudar cada um a lutar contra si mesmo. Sabe, tem momentos assim, se ele evocou no vião, bateu na toa, o mundo estava desesperado. Ninguém massagia nada, deixa eu olhar para a televisão. No trabalho da minha filha também. Todo mundo olhando aqui na televisão, aterrorizado. E ela estava lá no canto dela, trabalhando. Aí as pessoas disseram para ela, você não está com medo, você não está preocupado. Não está com pena de quem morreu? Não fui eu que morreu. Já me vincularam. Deixa eu ir. Esse aqui morreu, morreu. Já morreu, não. E eu, então, não vou falar em Cristo, não vou falar que tinha que morrer. Essas coisas não falam. É chamada assim que a contratação morreu, morreu, acabou. Não tem jeito que trazer a vida de volta para a vida. Ah, mas os bandidos. Bandidos? Você acha que alguém morreu antes da hora? Você vai na catomante, a catomante diz assim para você, você vai morrer num acidente de avião. Aí você nunca mais morre no avião para enganar a morte. Aí vai tomar banho e o avião cai em cima de você. Ninguém engana a morte. Porque cada um morre na hora que tem que morrer. Olha, nem o peru morre de véspera. Que se dizem que o peru morre de véspera. Mas não morre. Se ele morrer no mesmo dia, a carne fica dura. Ele é morto na véspera para a carne estar mole no outro dia. Então ele tinha que morrer na véspera mesmo. Este vamos dizer é o desafio e o apelo que hoje estou fazendo. Vocês sempre é o desafio.